Música Oi! O vídeo de hoje é especial pro Colégio Alube e eles me fizeram o desafio de como dar uma cara nova com ideias criativas e baratinhas pro seu material escolar. Vamos lá? Música Pra fazer a nossa bolsinha de lápis você vai precisar de um tecidinho da sua preferência, velcro e cola pra tecido. Eu recortei dois retângulos em tecido nas medidas 20 por 18. Vamos começar passando cola nas três laterais do retângulo. Música Daí posicionamos o tecido estampa com estampa e deixamos secar. Música Quando estiver bem sequinho a gente vai fazer o acabamento aqui da parte de cima, a gente vai dobrar essa parte Música E aplicar cola. Música Pra fazer um acabamento mais bonitinho pra bolsinha a gente vai fazer isso aqui, vai pegar o fundo abrir, assim, e aí vamos cortar essa pontinha. Música Depois disso a gente vai fechar o buraquinho passando cola e vai deixar secar. Música Quando estiver seco é só desvirar e fazer o feixe com um pedacinho de velcro. Eu colei com cola quente mesmo. Música Pra fazer esse marcar página é muito simples. Você só vai precisar de clips, uma fita estampada, cola de tecido e tesoura. Então primeiro a gente começa cortando a nossa fita. Corta assim do tamanho que você deseja. A gente passa por dentro do clips. Música Depois passa um pouquinho de cola pra ele ficar fechadinho e bonitinho. E tcharam! Tá pronto! Música Música Você só vai precisar de um tecido com a estampa bem legal. Daí você corta um retângulo do tamanho da sua agenda, deixando passar um pouquinho, uns 2 cm. Porque a gente vai precisar fazer um acabamento. Daí a gente vai passar cola nas laterais de todo o tecido e dobrar assim pra fazer um acabamentinho bonito. Então a gente vai fazer isso em todas as laterais, dobrar e colar. Música Depois disso nós vamos fazer a abinha pra encaixar a agenda. Então você mede uns 2 cm, passa a cola nas laterais e dobra. Música Depois quando estiver sequinho, é só encaixar a sua agenda. E tá pronta a nossa capinha personalizada. E aí você pode escolher outras estampas, fazer várias capinhas e ir trocando as capinhas ao longo do ano. Música Música Ok, eu sou a louca da papelaria e eu amo tudo que é diferente. Então aquele lápis comunzinho dá pra você dar um tchan nele com um simples esmalte. Tudo que você vai precisar fazer é escolher um esmalte bem bonito e aplicar em todo o seu lápis. Eu fiz duas opções pra vocês. Um roxinho com glitter e um dourado com glitter também, porque eu sou dessas. Música Depois de aplicar o esmalte, é só deixar secar bem e pronto. Você pode até apontar o lápis depois. E dá licença querida, só você vai ter esse lápis super mara. Música Para fazer o mural, você vai precisar de uma folha de cortiça e uma moldura. Eu peguei uma velhinha que tinha aqui em casa mesmo. Eu cortei a folha de cortiça do tamanho da moldura e depois encaixei. Música Daí é só soltar a sua imaginação e enfeitar do jeito que você quiser. Sem esquecer das suas anotações importantes, é claro. Eu amo enfeitar e organizar o meu cantinho de estudo, porque eu acho que eu fico mais concentrada e me dá mais vontade de estudar num ambiente mais organizado, mais bonitinho, que tem a minha cara. Música Então foi isso meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que aproveitem aí as dicas maras para arrumar os seus materiais escolares. É bom já começar cedo para a gente organizar a agenda, organizar os seus cadernos. Essa é a parte da escola que eu mais adoro, vou confessar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no gostei, mandar para os seus amigos, compartilhar lá no Facebook, no Instagram, onde você puder compartilha, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!